Olá a todos Essa base aqui, esse microfone sem fio Tá com problema E eu vou analisar, olha só o azulzinho Ele disse que é só o azul que tá com problema Eu não ia fazer, mas resolvi fazer esse vídeo Então esses cabos, eu acabei de arrumar esses cabos Então olha, a antena tá assim, ó Eu não vou conseguir recuperar uma antena dessa Então o que é que eu fiz? Eu preparei um bastão interno, olha Pra colocar por dentro isso aqui Ele vai entrar aqui Eu vou jogar ele, empurrar com essa chave aqui, olha Com essa chave aqui até ele chegar naquele limite ali Porque ele vai bater bem aqui assim Aí vai ficar Aí eu vou colocar a cola, né Depois que ele tiver Eu tenho que ter certeza que ele já tá entrando Porque senão vai dar problema Não dá pra recolher, olha Ainda tem problema aqui Cortar mais um pouquinho ainda Cortar mais um pouquinho aqui Colocar Aqui assim Ele vai ter que entrar aí Vai ter que entrar Uma ponta melhor Não, foi essa mesmo que eu fiz o teste Como é que agora não tá querendo dar certo Não, tá aqui Pronto Foi até o fim Aí pronto, agora vai ter rígido novamente Vai quebrar, claro A pessoa é bruta que só Mas é assim que eu já fiz nessa E vou fazendo essa aqui Faz um bastonete pra dar um tipo de judeiro É uma gotinha de super cola bem aqui Aí pronto Ela se acomoda lá Fica reto aí Um Dois Três Pronto Aí coloca a capinha E tá feito Reparo pelo menos estrutural Aí o cliente não traz pilha Tem que adquirir pilha E se diz Eu estive lá pro O interior do estado Ui Litoral Litoral na verdade do estado É um lugar que não tem praia Segundo Se conhece como Rio de Janeiro e São Paulo Porque É um estuário O Amazonas joga pro Oceano Atlântico Isso faz com que não Dê oportunidade de se Formar praias Exatamente como Você a conhece pro lado daí Mas tem umas praias lá estranhas Escuras Então eu tô editando o vídeo Vamos ver como é que ela Como é que ele reage Estou ligando aqui tá Olha aí Falta colocar cabo na caixa Eu cometi um acidente aqui Tive que trocar a antena Tava tão bonitinho Aí na minha brutalidade aqui Eu cometi um acidente É assim Aí eu fui ver o gol da Argentina Ele disse que é o azul que tá com problema Esse aqui parece que tá bom Oi Deixa eu ver Oi 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 Som Oi A Atenção Um, dois Som Um, dois Som Oi Oi Então a teoria Essa aqui está bom Oi Graças a Deus Vou colocar em microfone Oi Som Oi Som Oi A Oi Graças a Deus Então em tese Esse aqui Está bom Tá Trabalhar com a tese Vou tirar a bateria E o lugar lá Que eu tava falando pra vocês É um lugar muito bonito Muito bonito Tem a pororoca lá Eu filmei a pororoca O lugar onde eu tava Ela não deu com força Porque já é bem pra dentro Do continente Mas lá pra fora Ela é bem forte Ela é cascuda Eu vou editar Tudo no vídeo Som Oi 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 Som Quase acreditando Que é só a bateria O problema deles Chegou com a bateria Aqui com zero volts Então significa Que eles usam Até o talo mesmo Até acabar Enquanto não Descarregaram Toda a bateria Vou mostrar pra vocês Vou pegar só uma aqui Pra vocês verem Essa bateria aqui Olha lá Zero Olha lá Milivoltos Milivoltos Não é possível Uma coisa dessa Quase zero Absoluto Eu vou testar um tempo Aqui Graças a Deus Sacudindo Isso aqui é Essa peça aqui Que sai Peça do LED Que acende E transmitir Pra cá Vou ver isso Não sei por que Eles confiam Apenas na Colagem Perdão No encaixe E não deixo De dar uma Pelo menos Uma pontinha De cola Ele até Fica rijo Mas aí Baque As quedas Que nunca Acontecem Eu vou dar Um ponto De cola Bem aqui É difícil De sair Mas Na pancada Ele sai Vou dar Uma pontinha De cola Uma pitadinha Tá aqui Onde está A ponta Não é exatamente Isso Mas vai ajudar Vou colocar Ela bem aqui Assim Essa porção Bem aqui Acho que Só um Dá Né Dois Que tem que Ficar isso O negócio Não tem que sair Ele não tem Aquela situação De dependência Tem uns Que a gente tem Que tirar Pra poder tirar O LED Não é o caso Desse aqui Pronto Agora não sai Mais daí Desligado Esse aqui Ele só acende Quando A bateria fraca Né Oi Atenção Bem O testeiro Foi a 12 metros De distância Lá pra trás Lá pra que tal E funcionou Tudo perfeitamente Graças a Deus Será que era Só uma Antena Ou uma Bateria fraca É difícil Saber Porque as vezes A pessoa insiste Erra na troca Da bateria Esse aqui Tá apresentando Um problema Olha ele Dá Ele dá O sinal de voz Ele dá RF Tá identificando Será que Aqui Não pode Da parada Aqui Um Dois Dois Som Som Pode ser Que Eu vou dar Uma purificada Aqui Vou ter Que Dar Uma Ressaldada Aqui Dendo Passei Limpar Contato Mas Continua Falhando Querido As vezes Me perguntam Sobre Como Abrir Um Aparelho Olha Esse aqui É o Seguinte Não Tem Parafuso Você Pega Uma Chave Preferência Philips Aí Parabaixo Porque Ela É Isso Aqui Olha Aqui Ela É Assim Entendeu Então Aqui Você Pega Tensiona Parabaixo Enfia Inclinada Para cima Encontra A trava Tensiona Parabaixo Não Demais Se não Se destrói Vamos ver Se consegue Fazer Aqui Filmando Meio Difícil Mas É Esse O procedimento Você Faz Numa E Faz Noutra Se Você Fizer Com Cuidado Nenhuma Quebra Tá Não Tem Parafuso Aqui Vou Só Ressoldar Aqui Embaixo Que Eu Dei Que Mal Contato Zinho E Pronto Tá Realmente Rachado Esse Lado Aqui Tá Jogando Agora É Alemanha Alemanha Desesperada Alemanha Tem que vencer A Costa Rica Muito Bem Ela Tá Lascada É Despera E Ane Deve A Deve A A E Não A Deve Deve A Deve Deve A Croácia Marropos Croácia é meu filho que assiste e vai me passando as informações esquisito aqui, aqui, aqui esse azúcar ele deu um sopro ele veio deixa eu ver se ele vai dar na sua frente estava todo feliz já fechando ver se ele vai dar o que dá agora agora não está querendo dar vou lubrificar essa chave aqui pode ser isso oi 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 som oi som k2k402m tudo lubrificado os contatos a chave interna boa sorte boa sorte boa sorte oi 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 oi